E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos a mais uma parte da série de gameplay de Castlevania Symphony of the Night. E, bom pessoal, no vídeo passado nós exploramos aqui as Underground Caverns, atrás de algumas melhorias e upgrades. Além disso, no meio do processo acabamos liberando uma relíquia, encontrando uma relíquia, no caso, que ajuda a liberar uma passagem nova, né? E aqui no vídeo de hoje nós vamos em busca dessa passagem, né? Essa passagem vai nos levar para uma... uma nova área, né? Vamos lá, descendo aqui nesse buraco. Olha como é que é normal. Cuidado, meu chapa. Aí, aqui embaixo tem... Se não me engano, tem um upgradezinho. Toma. É. Tá tranquilo, tá de boa. Vamos aqui para o escudo, né? E aí, né? Erguer. Para evitar problemas maiores. Toma aí um ataque supremo aí. Pegar esse item aqui, um chaco. É. Nada demais aqui, né? Então vamos usando aqui o dash cancel para... voltarmos para onde interessa, né? Vamos aqui. Isso. Toma. O que que tem aqui embaixo? Aqui tem. Tem mais uns camaradinhas aqui. Toma. Isso. Olha o que tem debaixo da água. Vai que tem algum... upgrade, né? Porque eu não lembro já que fica tudo, não, tá, pessoal? É o cara que está passando de moto ali ao fundo, né? Beleza. Aqui é assim todo dia, tá, pessoal? Não tem como evitar isso. É, tem um upgradezinho de HP aqui. Isso. Ó, meu Deus. Sério mesmo, você vai fazer esse barulho? É, tá, tá um pouquinho mais calmo, né? É, calmou mais. Vamos lá. O local que nós liberamos, né? Era bem aqui, né? Onde a gente... chama um escoelho de macaco, né? Com um barril de fogo para... tacar em um piso de madeira, né? E com isso nós liberamos essa passagem, né? Que é a mina abandonada. Oh, não. Esta mina de ouro é minha. Olha, está vendo? É o meu nome. Zé da mina abandonada. Só falta aparecer o Zé aqui, né? O Zé da mina abandonada. O do pica-pau. Vamos lá. Aí bem aqui naquela boca ali, já... Pelo que eu lembro, tem um boss, né? Vamos enfrentar ele agora. Só vou descendo aqui mais um pouquinho. Se não me engano, tem uma palha de quebrávulo aqui, cara. Olha o que que tem aqui. Ah, um save point. Nada de... muito interessante, né? Então vamos enfrentar o boss aqui. Ah, vai avançando, vai avançando. É aqui. É o Céboros, né? Vai querer virar as costas para ele. Ah, ele pegou tudo, mas esse aqui vai pegar. Esse aqui pega. É, bicho, esse aqui atravessa o escudo, viu? O escudo não segura esse projétil dele, não. É, mas... O projétil é muito poderoso e ele também não aguenta, né? O primeiro chefzinho aqui já foi para a valla no vídeo de hoje, né? Vamos seguir em frente. Opa! Ali em cima tem um botão, mas ele só dá para apertar quando você tem um familiar demônio, tá? No momento eu não tô com ele. Na verdade eu nem lembro onde é que ele fica, tá? Mas é um tipo de familiar que eu pego para ele ficar usando, tá, pessoal? Sério mesmo. Até porque eu uso esse familiar básico mesmo só para abrir aquela passagem. Então vamos aqui descendo mais. Vamos ver o que tem aqui do lado. Cuidado. Grilling. Morrer aí, compadre. É, ele já tem uma porta. Provavelmente é uma passagem para a área nova. Ou então é um teletransporte. Toma. Já foi tarde. Pô, meu filho, não é para cair, não. Aí. Vou usar aqui o... Especialzinho do escudo, né? Liberar caminho. Toma. Assim, pessoal, uma coisa que eu não acabei falando para vocês é que... Os familiares eles vão ganhando, tá? Um ponto de experiência com cada inimigo que você mata estando equipado com eles, né? É. Esse aqui que é o familiar que eu acabei falando que não sabe onde é que tava. Que é o diabinho, né? Eu vou ativar ele para abrir aquela passagem lá. Vamos equipar aqui. É em... É em sistemas. Não, não em sistemas. É relíquias, né? Demon familiar, né? Demon card. É esse camaradinha aqui. Acho que é aqui em cima que fica o botão. É. Queria que seja. Então vamos subir aqui. Rapidão. Calma, minha filha. Não me agrida, por favor. Pô, meu filho. É, diabinho. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda... É, o outro tá me acertando aqui. Meu Deus do céu. Aqui. Vamos ver se ele vai acertar o lugar. É. Foi certinho. Provavelmente ele seja... Ahn... Obrigatório, né? Esse familiar seja obrigatório na progressão do jogo. Provavelmente. Não tenho certeza. Vamos ativar aqui a sword novamente, né? Pra mim é o melhor familiar do jogo. Porque ela... Ataca os inimigos em área, né? E... Fora, né? Que quando ela vai... É, upando, né? Em alguns levels você pode utilizar ela como uma arma mesmo, tá? Toma. Camaradinha aqui é bem chata, tá? Tem que tomar bastante cuidado. A exército no céu. Descendo aqui. Opa! Ring of Arrows. O que é que esse camarada faz? Hum... Ahn... Ele aumenta muito... Muito ataque, né? É. Mas em compensação ele diminui muito a defesa. Ele tem uma passagem secreta. Então não compensa muito esse item, né? É... Como vocês podem ver... O diabinho não é um... Um familiar obrigatório, né? Toma aí, filha. É... É... Pegou em cheio, matou já era. Toma. Toma. Aí. Agora vamos... Seguir... O caminho. Veja que eu tô aqui no mapa. É... Por enquanto nada de muito absurdo. Toma. Isso. Dando aqui mais o dash cancel. Ô, meu filho. Saiu um negócio aí, pelo amor de Deus. Ahn... Eu acho que aqui do lado seja um servipoint, cara. Será? Vou checar, né? Ou um teletransporte. Meu filho. Sai mesmo que você vai ficar me atrapalhando. Vamos ver o que é aqui, né? Um dash cancel. Vamos ver se é um teletransporte. Acertou, miserável. É... De fato, tem um teletransporte. Foi... Fez bem eu ter marcado ele logo. Porque eu não vou precisar de... É... Andar muito... Muito, né? Não vou terminar essa área. Toma. Vamos lá. Opa. Corumelo. Chic take. Ali tem outro. Não pegou. Aí eu peguei outro aqui. Vamos ver o que é que tem aqui desse lado. Opa. Uma faca aí. Karma coin. Eu não sei o que é que essa Karma coin faz, né? Mas eu peguei, né? Então tá bom. E aqui é a passagem para mais uma área, né? Vamos ver que área é essa. Que eu não lembro. Ah, são as catacumbas. Vamos explorando aqui na maciota. É... Essa aqui morre com risco. Eu pensei que era mais resistente. Beleza. Olha os meadrosos aí, né? Boney Ark. Tomou. Já foi, já era. Toma. Vamos na calma. Quero achar armadura necessária. Para começar a avançar no jogo. Vamos lá com essas gosminha aí, tá? Vamos lá. Isso. Aí. É aqui. É aqui que o local importante, ó. Para você utilizar um morcego, né? Você aperta triângulo, né? Com um radar para poder conseguir enxergar os espinhos, né? Aí que você vai pegar um item muito importante para a progressão do jogo. Vamos lá. Calma. Isso. Chegamos no ponto. Apertamos o botão. E iluminou o local de volta, né? Agora você pode ver, né? Mas vamos lá. Toma. Aqui vai ter um item muito importante, tá pessoal? Muito importante mesmo. Quebra esses potes aqui. Shuriken. O que tem nesses outros? Karma Coin. Beleza. Vamos usar o ataque aqui do Shield Iron Shield, né? Do Shield Rod. Toma. Toma você também. Safe demais. Ô meu filho. Será que você vai querer me trollar? Faça isso comigo não. Vamos lá. Aqui é 10 Cancel na V, mano. E tá aqui o item que realmente importa, né? O Spike Break, né? O Spike Break, né? O Spike Break, né? Ele permite, né? A... O Alucard, quebrar espinhos, né? Então aí não passa a tomar dano pra espinhos, né? Creio eu que não são todos os espinhos, né? Mas... Tipo aqui, as espinhos que mostram lá em cima, né? Que a gente tava usando o radar, né? Pra poder... Se movimentar, né? Por baixo lá, né? Você pode quebrar eles. Eu não sei se funciona em todos os espinhos, né? Mas daqueles... Daqueles tipos ali funciona. Então vamos voltando. Que eu disse que realmente portava... Nós já pegamos. Eu poderia até seguir reto, né? Lá pra... Outra área, porque... É... Esse Spike Break é pra você pegar... Passar numa passagem, né? Passar numa passagem. Ai que burro! Passar num local onde tem um... Outro anel pra você coletar, tá? Mas eu vou meio que... Seguir explorando aqui, né? Aí depois eu uso um telotransporte lá, né? Pra... Ir pra onde realmente importa. Cuidado aqui com o cara. Isso. É... Acabei matando ele, beleza? Olha o Slowdown aí. É cara... Slowdown no Play 1 é uma coisa que eu acho muito bizarra. Sério mesmo. Calma. Isso. Aí. O que é que tem aqui? É... Não tem nada. Alargem falsa. Então vamos... Vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho. É cara... É que deixa cancel... Cansa o dedo que é uma beleza, viu? Cansa pra caramba. Vamos ver o que é que tem aqui. Nada. Opa, dinheiro. Dinheirinho eu quero. Dinheirinho é bom. Aí. Nossa cara... O camarada aqui poliu tudo de fogo. Pelo amor de Deus. Sério mesmo, filho. Aí. Agora sim. Aqui tem... Esqueletos vermelhos, né? E itens nesses caixões aí, ó. Pegando tudo. Pegando tudo que aí tem direito. Opa, mais dois upgradezinhos, né? Um de munição e outro de HP. Bom demais. Vamos ver como forte esses inimigos aqui. Você tem o primeiro ataque. É que ela é bem resistente, hein? Bem resistente que existiu aqui o... O ataque cabuloso. Foi dois, né? O ataque cabuloso para matar ele. Obviamente não pegou em cheio, tá pessoal? Mas... Né? Ele resistiu bem. Esse aqui não. Nem esse aqui também. Toma. Toma. E toma. Toma. Ó meu filho. Não dá errado não. Por favor. Aí outra aqui. Vamos ver se... Já tem esse aqui de costas, né? Dá um combo maior. Pronto. Tomou. Já foi. Já era. Ó meu filho. Toma. 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 Firebrand. Ele deu para o item, né? Beleza. Aí. Por enquanto tá tranquilo. Vamos ver o que é que tem aqui em cima. Não acho que aqui embaixo tem uma capa que ele não querendo. Será? Ou é uma sala vazia apenas? É uma sala vazia. Essa sala vazia até hoje eu tento entender porque é que tem ela, né? Não faz sentido nenhum. Mas beleza. Talvez tem algum objetivo aqui, né? Sei lá, né? Até porque eu não sou um anjo nada de... Castelvânia 5. Mas beleza, né? Vamos lá. Isso. Tem um caminho aqui. Muito bom. Antes que esse camarada começa a poluir de novo. Essa coisa aqui que ele faz é muito chato. Sério. Não dá muito bem, né? Mas incomoda pra caramba. Aqui é o negócio para recuperar HP. Outra armadura, né? Essa aqui é uma boa armadura, né? Uma das melhores do jogo. Essa daqui, pelo que eu me lembro, ela... Aumenta a defesa do Alucard de acordo com a porcentagem do castelo que você tem, tá? Então, se você explorou muito... Você é muito forte, né? Você explorou pouco, né? Forte não, resistente, né? Se você explorou pouco, a defesa é baixa. É uma boa armadura, né? Eu não sei dizer se é a melhor armadura do jogo, mas ela é muito boa. Vamos lá. Vamos seguir em frente que por aqui tem um boss que eu sei. É, e é aqui. É o Legion, né? Que vamos usar o ataque cabuloso do... Do Iron Shield, né? Oh, meus filhos. Será mesmo que vocês vão deixar eu fazer o negócio? Aí. Aí, agora sim. Vai o Slow Down aí. Meu Deus do céu, cara. Esse Slow Down aqui, meu Deus. GG. É fácil demais. Não é fácil demais, né? É um ataque que é muito roubado. E é muito divertido de usar. Não tenho dúvida. É verdade. Vamos lá, meu filho. Deixa de... Fogar aí e me dar o... Upgrade, né? Pronto. Upgradezinho pra conta. E aqui vai ter outro, será? Uma armadura, uma arma, um item. Vamos ver. Seguindo em frente aqui. Toma. É uma espada. Acho que é a Dark Souls, será? Não. Mor... Megil. Mor Megil. Como é que é isso? É uma boa espada, pelo que eu me lembro. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. É. Uma boa bem... Uma espada bem forte, né? Mas... Ela é forte, né? Mas... Ela não faz o que... O time de rod faz, né? Então, nada feito. Obviamente, né? Como vocês podem ver. O meu ataque é tão forte. Que eu não precisaria de vir aqui, né? Esse chefe seria meio que opcional, né? Na verdade, ele é opcional. O meu irmão. Mas eu vim aqui pra mim... Acabar com a raça dele, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o negócio. Tá tudo tranquilo. Hum... É. Aí eu vou ter que subir ali naquela parte bem ali, ó. Pra me explorar por lá, né? Mas... Eu só vou aqui do lado, tá, pessoal? Pra me salvar o jogo e encerrar o vídeo por hoje, né? Que... Na questão de exploração, eu só queria fazer isso aqui mesmo. Estamos aqui do lado, né? Eu acho que aqui que eu sei ponte. É. Realmente é. Me salvar o jogo e encerrar o vídeo por hoje. Aí... E... Pronto! Bom, pessoal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E... Até... O próximo vídeo. Valeu!